Bom, e ainda no sábado, Lula admitiu que o veto a trechos do projeto de lei que fixa o marco temporal das terras indígenas pode ser derrubado pelo parlamento. Na fala, durante uma conversa com representantes da sociedade civil, o presidente comparou o Congresso à raposa cuidando do galinheiro. Abre aspas. A gente tem que se preparar para entender que ou nós construímos uma força democrática capaz de ganhar o poder legislativo, o poder executivo e fazer a transformação que vocês querem, ou nós vamos ver acontecer o que aconteceu com o marco temporal. Querer que uma raposa tome conta do nosso galinheiro é acreditar demais. E nós temos que ter consciência do papel da política que a gente tem que fazer. Fecha aspas. Integrantes do Congresso reagiram à fala de Lula. A Frente Parlamentar do Agro, formada por 324 deputados e 50 senadores, divulgou uma nota. Abre aspas. Ao se alinhar as ditaduras de todo o mundo, Lula sinaliza para criminalização da produção rural no Brasil, para fragilização de direitos constitucionais. Fecha aspas. O Congresso deve analisar os vetos de Lula na próxima quinta-feira. E a tendência é que eles sejam, então, derrubados. Pioto, vamos só recapitular essa questão da tese do marco temporal. O Congresso aprovou uma lei abraçando essa tese do marco, lembrando que o STF já havia decidido em sentido contrário contra a tese do marco temporal, que determina ali o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal para a demarcação de terras indígenas. E aí coube ao presidente Lula sancionar a lei aprovada pelo Congresso. E Lula, então, optou por seguir o entendimento do Supremo e vetou alguns trechos desse projeto de lei. Agora tem um cabo de guerra aí, porque o Congresso disse que vai derrubar os vetos do presidente Lula. Não fosse pelo ativismo do Supremo Tribunal Federal, a tese estava consagrada. Aliás, como sempre esteve até outro dia, o entendimento era esse. 5 de outubro de 1988, quando houve exatamente a nova Constituição, lá pelo doutor Ulisses Guimarães, até aquela data você poderia reivindicar, se confirmada, se provada, terras indígenas até aquele momento. Estava tudo muito claro. O entendimento do Supremo trouxe, para variar, eu estou fazendo uma ironia aqui, insegurança jurídica. O Congresso foi lá e falou, bom, vamos redizer o que já tínhamos dito. O constituinte já tinha escrito isso. Vamos dizer novamente. E foram lá os congressistas e deixaram claro. O presidente, em vez de negociar com o Congresso, vai lá e toma, dentro desse consórcio, governo Lula e Supremo Tribunal Federal, toma e defende a posição do Supremo, que não tem de legislar sobre este assunto. No máximo, o Supremo deveria ter, se tivesse um mínimo de preocupação institucional e defesa da democracia e respeito à Constituição, dizer ao Congresso, olha, aqui esse texto merece novamente uma análise dos senhores. Bom, lá faz uma PEC e deixa muito claro. Mas não fica tomando uma decisão de um negócio que pode, obviamente, mudar completamente tudo o que já era, como terra produtiva, hoje que está lá há 20, 30, 40, 50 anos, alguém declarar que aquilo não, aquilo é uma terra indígena. Seria o quê? Devolvido tudo? E o investimento que foi feito, percebe o tamanho da insegurança jurídica? Agora, esse governo está esticando a corda e está dobrando a aposta em tudo, ao lado do Supremo, nesse consórcio que pretende governar o país, ignorando, alijando o Congresso Nacional, a Constituição, tudo que estava pacificado no entendimento brasileiro, a democracia e, sim, os brasileiros, que estão sendo ignorados por esse consórcio, como qualquer lógica autocrática e até ditatorial.